Te vim, te, te meter com sucesso Masta mande novidade Essa mande prestígio, a dedo não falha A fecha de novo, mande nicho, madaneira E ouvir te aproveita Mano de nicho, zero e zelilha Mano de nicho, zero e zelilha Mano de nicho, zero e zelilha Maanelera, zero e zelilha Melandetera, zero e zelilha Melandetera, zero e zelilha Elvi minanziga endzia kabena Kuchota wena acu 북ya za khamina MAMAMUQUERU OYO ZELANE Devi mina zika enza kawena Kuchota wena aku enza kamena MAMAMUQUERU OYO ZELANE 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 Mastermind, novidade Mastermind, novidade